Música 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 Bom, hoje pessoal estamos aqui para mais uma currinha de GTA Hoje é uma mega esquirão BR O que é que eu vou levar? T20 Osiris Não, vou levar aqui o XR Faz muito tempo que eu uso o XR pessoal Agora eu quero continuar Faz aqui uma aposta tipo Então Deixas apostar porque Ok, não posso apostar, não posso apostar Está certo E aí Vinha ver quem estava lá na currinha Não deu Pelo que eu vi na miniatura É uma espiral gigante Vamos lá Já está aqui com o doce Desenho Vamos lá E vamos para terminar com uma XR Eu ia dizer com a mesma coisa Não se gris É Faz mal É E eles vendem as linhas Música 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 Enganemos a todos Ai, que casas E assim só Não sei se pode acertar Ai, ai a árvore Ai a árvore Oi Eita É ele Ah, não estava bem para trás Não sabia se posso Deixa-me não desechar da correira A ver se eu não fico sozinho na correira Mas já ouve Vai ficar sozinho na correira só Tanto Tanto Vai negar-se Só mesmo para atrofiar É por aqui Já me enganei Já me enganei Vai, 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 vai Vai, vai, vai É aqui é mesmo só para atrofiar É andar aqui aos exatos Agora E Agora é por aqui Ai 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 Não estava a ver nada Também enganei pessoal Também enganei Também enganei Não estava a ver nada Também enganei Também enganei Também enganei o teu filho Faz-te a mesma opinião não Ai Vamos lá Ai Ai Que cara Não sei Não sei É Já vamos aqui em primeira para o celular. É mesmo que fiz de celular, mas um grano. Toda vez. Estava pulado. Não. Porque terminou em primeira, já me estava a assustar. Eita, que burro! Será que não está a ser burro? Não, não, não. É primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É para sempre, mas ia para a esquerda. Não tem burrigo mais para mim. O branco em primeiro, não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já vinha aqui o... o turak daquilo se ama. Olha! Estou ali! Vinha o Tchekwarn. Olha só, olha. Ai, é brutal. A espiral faz uns gargantes saltos. Só que eu, portanto, agora não vou conseguir. Acho que vou. Aqui. A intenção daquela espiral é a gente saltar e vir na parede de perto. Ah! O que é que eu consigo fazer o outro a ver de seguida? Acho que tinha uma iluminação. Olha, que quesitão! Mano, que quente! Ai! Acho que perdi o jeito é o que eu não dizia, pessoal. Uma coisa a fazer a segunda volta. Temos uma ilustratinho, rectozinho. Acho que tem duas voltas. Exatamente, tem duas voltas. Olha para a estrada, não olhe para a posição. Para as voltas. Posição. Um. Acho que é um já... Já um! Passou! Será que ele conseguiu fazer a espiral toda completa? Não sei. Conseguiu. Não sei. Não sei. Será que sim? Será que não? Ai! A spawner já. A spawner, a spawner, a spawner, a spawner. A spawner, a spawner, a spawner. A spawner, a spawner. A spawner, a spawner, a spawner. O i. O i. O i. O i. Que é isto? Isso. Acho que já estou conseguindo fazer uma voltada. Acho que sim. H1, tudo o z de zero. O z de zero eu vou aqui. Diogo? Acho que é o do que está aqui. E essa é a mesma coisa, a distância da série é a mesma por isso, um pouco importa de uma hora para o outro. Tem que ver se ganha uma boa distância deles pessoal, para quando lá chegar ter umas boas hipóteses. Conseguir passar aquilo. O que não é? Eu não consigo passar aquilo. A igreja tem uma borradazinha daquela. Ai, o homem, não sabes como é que é? Vou ver mais uma borradazinha, se não, o passo normal, não se não é muito, ela te incomoda, o que não vai acontecer. Ou então, vai ter que sair na cagada. E aí, agora esta parte tinha chata, não faz, não podia ser direito. Vamos para isto. Oh, oh. Vem para a esquerda. Vem para a direita. Vem para a esquerda. Vem para a esquerda. Vem ali, galera. Vem ali. Vem ali. Vem ali. Vem ali. Publicamente. Vem ali. Vem ali. Vem sempre no mesmo sítio. Que lindo. És sempre ali. É sempre ali aquele ponto. Aí pá. Pessoalids. É ali. Passado por mim. É. communications. Que é que é arrivantes. Todos aparentes lembrões estou a mulher jovem. Então. Tensi aåri em frente. Um pra no caso falei a falsa era. O cravo tem que ficar preso. É muito no convite que tu já fazia ainda. Não é nem desce saber onde é que tu estava muito parecido. Fica bem cá. Estão os dois mais atrás ou não? Acho que parei não vou lá. Fiz igual tudo, deixe que passe. Fiquei com os destes que eu não ia para aqui. Fiquei com os três myelos. Fiquei com a gente desce a mim! Não dai! Ele disse, não precisa desciopar. Ficoi com os dos lugares. Ficoi com os dois mais atrás. Ficoi com os dois – que aconteceu. Ficoi com trêspices. Ficoi com os dois alíos Ficou com os dois alíosたい agora. Ficoi e senão? Não, não, não... Não... não consegui, esta vez não deu muito... também vou deばい muita kitadinha ai a sério Country Psi... E que lhe se rompe aqui? Eu não apoio gente aqui nesta coisa Se calhar é, se calhar é, se calhar é, se calhar é até apanhei, deixa eu ver se cai mas é porque é. Não é mais que eu sei onde é que ando. Não, isto é vago. Eu não ia para o meu lugar. Também não falei assim com tanta distância de mim. Olha, olha, vou apertar tu. Não consigo acertar esta curva. Agora é um lindo outro. Desculpa, não sei o dela, porque está a dragar a draga. Sempre a draga, sempre a draga, descalço. Como é que vais a dizer? O meu era lindo, o que tem para ser o que era. Desistir da curva e levar ele a sair. Um caldo, não sei. Não esqueça para a cabeça do caldo. Um outro, um botão assim, sai da curva e a gente quer ver. Vamos lá. Ai, que que... Desistir uma grande velocidade para a cabeça para a cabeça. Vamos lá. Vum! Uh! Bela merda! Yeah! Bela merda! Sim senhora! Vamos lá. Foi uma corrida sofrida, pessoal. Mas... Bom... O outro agora tem uma melhor corrida. E se calhar a gente vai ficar um pouco aqui, pessoal. Ah! Já não sabe aqui onde é que ele... Olha para ele! Alião! Vai! Não, não é. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho. Gostoso! Like mesmo gostoso! Comentáriozinha, adicionais favoritos, compartilhe com os nossos vídeos pessoal e... É tudo. Fui!